Bom dia, bom dia senhoras e senhores, Agri Show 2023, esse é o vídeo de hoje, segue a gente aí, Tietor Médio Pabllo Vasconcelos, se inscreva no nosso canal do YouTube para você receber as notificações dos vídeos e nos acompanhe no Instagram para você ver as atividades diárias. Seis e pouca da manhã, já estamos aqui presentes, hoje é terça-feira, segundo dia de feira, ontem foi dia 1º de maio, dia do trabalhador, feriado e aqui lotou, ficamos horas na fila, aí pensamos, não, vamos acabar com essa fila, para não pegar a gente mais. Estamos aqui de frente com o estande da Macei Ferguson, um estande lindo e eu vou mostrar para vocês a minha visita, eu vou filmando aqui pelos dias, vou mostrando as coisas que eu achar mais interessantes, a gente veio convidado pela Valtra, estaremos segunda, terça, quarta e às vezes quinta no estande. Agri Show muito bacana, muito top esse ano, muita novidade, já viemos para cá no domingo à noite, Viana, Alain, Gede, todo mundo aqui também, o Tietê também, o Hedder Gasparini teve ontem, e aqui ó, cedinho, tá vendo? Quase não tem ninguém, o segredo é esse, pessoal, quer vir para a Grixô e não, quer pegar a fila, sai cedo, fui inventar ontem de sair, segunda-feira de sair, oito e pouco da manhã, fui entrar aqui meio dia, Deus me livre, foi osso. Primeiro dia, feriado, né, tudo isso contribui demais, né, então, para não pegar a fila, já viemos cedinho, paramos logo aqui na entrada, já tem muita gente aqui dentro, a galera que faz a coisa acontecer, já está tudo aqui, ó, e é isso aí, ó, estande muito bacana aqui da Márcia e Ferguson, top, top, olha aí, nós temos um encontro aqui hoje, terça-feira às 16 horas, a Márcia fez uma salinha para nós, eu vou lhe mostrar para vocês, e aí, pessoal, eu não vou fazer um vídeo por dia, não, vou fazer uns lances dos vídeos, é, que eu achar legal, vou fazer durante os dias, né, depois eu emendo para vocês, vou fazer um vídeo de resumão da Grixô, o que eu achar mais interessante. Feira muito grande, a gente não consegue andar tudo, dá tempo, né, é sempre loucura, loucura, ó, uma momentinha, contadeira 18 linha da massa, hein, né, olha aí, ó, autopropelida, A8S, que foi ganhador do prêmio Trator do Ano, Olha lá, ó, o prêmio que a gente, que a gente ajudou, olha lá, que trator bonito, né, mas vocês viram ele no vídeo passado, né, trator 245, 265 cavalos, cabine isolada do motor, olha lá, um espaçamento de 24 centímetros, cabine muito, trator com muita tecnologia, usa a Arla, ó, 8S, 2005, 8S, 245, o trator aqui, ele só está vendendo no Brasil, pessoal, junto, só está vendendo conjunto, viu, trator Momentum, só vende o conjuntinho, se não me engano é 2 milhões e meio, o conjuntinho trator plantadeira, trator com suspensão, trator muito, muito, pessoal, muita gente fala assim, para que serve a suspensão, para o trator ficar mais confortável, não é negativo, a suspensão serve para pregar a tração no chão, ela serve para empurrar o eixo para baixo, entendeu, não é para o trator ficar mais, é para nas declividades do solo, nas diferenças de contato, a suspensão empurra o eixo para baixo, é para dar mais contato dos pneus com o chão, não é para o trator ficar mais confortável, não, viu, entendeu, ela serve para isso, para pregar a tração do trator no chão, para isso que serve a suspensão, entendeu, por isso que muitos estão vindo, porque o desafio é passar a potência para o chão, né, e a suspensão, ela ajuda nesse processo, para pregar o eixo dianteiro no chão, para dar mais tração, vou deixar o eixo aí fora do chão, hora nenhuma, para isso que serve a suspensão dianteira, aqui é a momentona, né, 30 linhas, contrator 8S, 8S, aquele ali é o, 8737, né, temos aqui do lado, o stand da Tatu, temos ali também o stand da Stara, olha o 8S, 8737S, aqui não, aqui não, olha lá, chique, 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 pneus trailer board, isso aqui seria no caso, igual o Série S da, da Valtteri, entendeu, vamos andando ali, que eu quero mostrar para vocês, vocês vão conhecendo um pouco da estrutura da feira comigo, eu quero mostrar para vocês, é, o novo lançamento da John Ger, que é o 7M, né, lançamento da Grishow, ó, esse é o stand da Tatu, muito bacana, stand, aqui ó, pessoal da imprensa, ali New Holland, Santander, Praça dos Bancos, polêmica, polêmica muito grande, né, envolvendo a Grishow, sobre o negócio do ministro da agricultura, ter sido desconvidado, até onde a gente sabe, existe uma, uma divergência, nessas histórias, o ex-presidente esteve aqui ontem, Bolsonaro esteve aqui ontem, arrastou uma multidão junto com ele, ele, o Tarcísio, e o ministro da agricultura do estado de São Paulo, nossa senhora, onde eles passavam, era uma loucura, ficaram aqui bastante tempo, ó, o Bradesco, colheitadeira da New Holland, 30 linhas de 50, nossa senhora, tamanho disso, meu Deus do céu, escolhe uma fazenda, Deus do céu, meu Deus do céu, ó, FR780, nossa, eu sou apaixonado, nessas máquinas de selagem, apaixonado, deu rolando pra carregadeira, 130, ó, ali já tem música na John Deere, vou ter que virar pra cá, que senão, vai, dar direitos autorais, ixi Maria, já vai dar, peraí, vamos ver o que nós vamos fazer aqui, ó, essa é, é a máquina de selagem da New Holland, essa aqui é a maior que tem, o pessoal lá já tem umas dessas já, vamos ver o que a gente faz ali, pra não dar direitos autorais, pra gente conseguir filmar o trator, ó, ó, G de Elça, cara, G de Elça, nós pedimos aqui, baixar o som por 5 minutos, é, nós fomos lá e pedimos pro pessoal do John Deere, baixar o som do estande, pra gente poder gravar, pra não dar direitos autorais, vamos lá gravar o 7M, né gente, ó o tratorzinho ali, tá no que tamanhozinho, esse aqui é lançamento, vai, naquele lançamento de áudio frontal, ah, hidráulico e TDP, série M com hidráulico e TDP frontal, aí pessoal, esse aqui é bom, hein pai, o senhor que é apaixonado em hidráulico e TDP frontal, ó o pão de estiladeira, ó o 7M, novo trator da John Deere, ó, também tem suspensão, vocês estão vendo, pra isso, mesmo motivo, ó, opa, tá bom, ué, ó, faróis de LED, ó o jeito de fazer no vídeo dele ali, ó, show de trator, 230 CV, mas deve estar fechado, né, ó, tá aberto, beleza, vamos lá, maquinha de carona, os tratoris da John Deere, são muito bem feitos, né pessoal, tratoris com muita tecnologia, muito acabamento, eu falo que a John Deere, ela é apaixonada em trator, ela faz até a tinta dela, vocês sabiam, ó, transmissão, ó, esqueci o nome dessa transmissão da John Deere, não é a E23, né, eu esqueci o nome da transmissão da John Deere, mas não é a PowerCrad, tá bem acima da PowerCrad, tem os grupos de marcha, né, olha que trator, confortabilíssimo, ó, freio de mão, uma gabine muito, vidraçada muito, ó, gostoso, hein, quem gosta, quem gosta de trator, sabe, olha lá o dia de, ó, seis e pouca da madrugada, igual o jeito que tá falando ali, olha que cabine em vidraçada, né, que grande, monitores, ó, três monitores, né, ó, ficou muito gostoso, trator muito bem feito, ó, reversor, a tecnologia que é o ápice da tecnologia da John Deere, tá pessoal, esse modelo aqui, a linha M, a série M, é o modelo mais tecnológico da John Deere, ok, ó, Green Stars, sistema de monitoramento da John Deere, drago, camada de forças, contrapesos internos, ó, bomba de altíssima vazão, várias saídas, ó, ó, nossa, esse aqui não tem saída, hein, você liga qualquer coisa que tem no planeta aqui nesse trator, olha aí, esse aqui é o 8250R, pessoal, baixa potência, no trator linha R, linha 8R, olha que top, show de bola, hein, 8250, o que vocês preferem, o 7250 ou 8250? Muito melhor o 8250, né, assim, é claro, tem que ver a sua aplicação, né, mas eu falo assim, ó, eu prefiro comprar um trator, de uma linha maior com a menor potência, do que o da linha menor com a potência estourada, entendeu, sobra mais trator aqui, sobra mais motor, sobra mais transmissão, sobra mais tudo, tá vendo, ó, olha que bacana, né, ó, trator muito, muito bem feito, ó, só esse filtro aqui, não ficou muito, mal, né, esse troço aí, gostei de sinal, não dava pra arrumar outro lugar, mais escondido pra ele, mas é um monstro, opa, desculpa, olha aí que chique, o pessoal tirando foto, aproveitando, o que chegou mais cedo, ainda não tem público, né, ó, olha lá, a estipensão é igual a outra, parece muito, mas é pior, só que é de onde ela costuma usar ixos dela, não sei se esse aqui é também, pode ter, pode ter até não ser, viu, mas é, eu acho que é assim, montanhas de LED, vamos ver, de cá agora, aqui nós temos, 850 que eu tava falando já, olha que tratorzão, isso é marca também, tem vídeo dele aí no canal, mas não do 8250, com o 8320, e aqui nós temos 9R640, isso que é o maior trator da John Deere, hoje, acho que no mundo, né, e, esse trator não tem motor John Deere, tem motor Cummins, tá, Cummins, né pessoal, motor Cummins, tá, biturbo, tem um tamanho, dá pra dormir aqui dentro dessa roda dele, 9R640, monstro, 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 esse é monstro, só me engano, o tanque dele de combustível, 1500 litros, motor articulado, ele articula tanto assim, né, ele vira no meio, né, mas ele articula assim também, esse trator aqui também é maluco, hein, aqueles, aqueles, pimentinha, esse limpo tá estourado aí no Instagram também, eles têm um trator desse, só que o deles é o 640 não, olha aí ó, kit altíssimo, é vazão, aí, mas igual do outro lá, do M, tá vendo, tem tomada de força, mas não tem hidráulio, a tomada de força dele é tocada por motor, porque não tem jeito, o motor tá lá na frente, o motor hidráulio, tá vendo, tem vários pontos de engate, cheio da 9 horas esse bicho aqui, ó, paróis de LEDs, nossa, esse trator monstro, tem um campo de visão ali, dentro do banco ali, aí, tem umas parras, a par de onde também é muito boa, viu, isso aí, 9R640, ó, fomos lá pedindo pra eles abaixarem a música, pra gente poder gravar, os caras vão galachar na hora, não, que isso, é por isso que a gente chega cedo, ó, vamos pegar bem desse motorista aqui também, opa, nossa, pra quem gosta de trator, isso aqui é um sonho, imagina pilotar um trem desse, agora a gente chega lá, né, de Fianto, nós já andamos, né, qual o volão de patrola, nossa, mas é um monstro, monitor tudo também, ó, aqui é o ápice também, pessoal, ó, vocês podem ver que é a mesma transmissão do, do M, eu não sei se é a mesma transmissão, não, não é a mesma transmissão, né, fala direito, paga, ô, meu Deus, é, a mesma alavanquinha aqui, mas a transmissão desse trator aqui é diferente, ó, é, frente, top, meu povo, pelo amor de Deus, chique demais, banquinho de carona, geladeira, aí, geladeirinha, põe uma coquinha pra gelar, é coca, viu, né, cerveja não, porque trator e bebida não combinam não, ó, gaveta aqui, outra gaveta aqui, e poupou o manual, nossa, mas é top demais, tem um cabinho de visão ali, ó o tanque da criança aqui atrás, ó, tem um tanque hidráulico, um tanque de combustível, os dois são ali, um tanque saída pra monitor aí, nossa, o nome das abadias, isso aí, linha John Deere, o 640, é o único que eu acho que não é motor John Deere, é isso mesmo, é o maior, e aí não é motor John Deere, a visão do stand, o John Deere, tem até uma Starbucks aqui dentro da John Deere, quem gosta de café, é uma cafeteria muito top, tem várias coisas, várias atividades, tem uma loja grande ali, de boneco, coisa da John Deere, carrinho, esse povo é apaixonado, no que faz mesmo, sem sombra de dúvidas, ok meu povo, então esse foi o stand da John Deere, vocês viram o 7M né, mas aqui não, o pessoal já vai estar quase voltando a música, olha, olha, o 7M, que chique, é, é um monstro de trator, vocês fiquem ligados, vão ter muita novidade por aí, tem um guinchão ali, é, esse 8M é, também é marca, viu, olha o G, 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 G de Elso, tô bom, o G, fala o seu Instagram pra nós, Trator Mac, Pablo Vasconcelos, YouTube? Trator Mac, Pablo Vasconcelos, pra quem não segue o Pablo, ó, já tá entrando o som, ai, já venciou o nosso tempo, gente, é, o pessoal já deu o alerta do som, mas já deu quase 10 minutos também né, tá ótimo, pessoal, 8R, 7M, 9R, aqui não, parabéns John Deere, excelentes produtos hein, ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, vamos ver se dá tempo, vamos ver se dá tempo, mostrar o, aí ó, tomada de força hidróbica frontal, nossa, esse aqui é muito bom, papo, soltadeira na frente, olha o tratorzinho lançamento, aqui um dia, parece brinquedo, olha aí, olha que bonitinho, bicho burro, bate no carro mesmo, olha aí, olha, não tem nem número dele ali ainda, e esse aqui pessoal, olha aqui, esse aqui eu vou dar pra abrir, olha aqui, você tá doido, de criança um trem desse, um trocinho desse aqui de criança, deve que são uns 200 e poucos mil, pessoal, ou mais, olha aí, o farol é maior que ele, nossa senhora, olha o tamanho disso, nossa senhora, olha isso, o tratorzinho desse que está forjado, uns 200 mil reais, tem lógica, deixa eu ir, John Deere pessoal, aí ó, big stand, muito bonito, parabéns John Deere, vamos pro próximo, ah pessoal, vamos aproveitar que ainda tem som, olha o tamanho dessa máquina da John Deere, essa plataforma, Draper, interarticulável, olha aí, nem sei quantos pés isso tem, isso é grande gente, é grande, ela articula 58 centímetros, olha aí, olha que incrível, nossa senhora, olha isso, ó, esteira, olha aí, maquinão hein, maquinão, maquinão hein, meu Deus do céu, que máquina grande, essa aqui é só Mato Grosso mesmo, pra peitar um bocado dessa aqui, ó, X9, acho que é a maior que eles tem, que é a maior, essa máquina é bitela, traçada, traçada, o motor de roda lá, traçada, também é um traíno desse tamanho, tem que ser né, olha aí, olha só que que é uma mangueira, e bomba, e filtra, e correia, meu pai amado, Deus abençoe, Deus abençoe, até farol, você liga por aqui, o controle aqui, olha aí, show de bola hein, tá uma engrandeleira dela, nossa, é muito chique, é de rotor, o rotorzão lá, olha aí, chique, chique mesmo, esterona, olha aqui, que chique, é, X9, escolher a cadeira aqui também tem sucesso hein, é o maior sucesso aqui na fira, olha o tamanho, olha a distância da escada, até pra você chegar lá na cabine, tá louco, farolzão tudo de LED, tubo de descarga, 163 litros por segundo, 9 metros e 45 e tudo, tá doido, é big hein, show de bola, aí pessoal, vamos andando comigo aqui, ó, enquanto não tá tendo som, vamos aproveitar pra gravar, quando tem som pessoal, a gente não consegue gravar, porque dá as músicas, dão direitos autorais no YouTube, em poucos segundos, o trem já dá bem, aqui é o instante da Jumil, ó, Jumil, nós temos plantadeira Jumil, plantadeira Jumil é top hein, essa plantadeira Jumil é top, essa aqui é a Guerra, a Guerra é uma plantadeira destinada, ó, tamanho do ticho de corteiro, uma plantadeira em canavial, a Guerra, a Ana, olha lá, Guerra Cana, plantadeira pesada, meu pai amado, plantadeira dessa aqui de 8 linhas, são BH 180, vai arrastar ela, 9 linhas, BH 180, vai arrastar ela, e ainda vai na marra, essa aqui é a exacta, plantadeira famosa também, essa aqui é a deles, ó, articulada, bacana também, plantadeira Jumil é muito bom, ó, Magnum, negócio que nós temos, assim, a mesma linha, né, ó, já tem música aqui, viu, eu vou pra lá, porque senão nós vamos rodar, aí, ó, essa aqui é a plantadeirona grandona deles, top, terra Jumil, plantadeira exacta, aí, que top, produtivo, tem um trator aqui da Valtra, pra demonstrar ali, outro aqui do Usadão, ó, Usadão e Usadão também, um azul, e outro, aranjado bonito, Rodona Preta, que ator bonita, hein, Ribeirão Preto, BH210, olha que top, isso aí, meu povo, já começou as músicas tudo, vou parar, porque senão nós vamos, não conseguimos subir o vídeo, Limit Edition, show, o Jumil tá de parabéns, ó,